Com a crise pandémica, a nossa exposição aos ciberataques aumentou exponencialmente, em alguns casos esse aumento está reportado em 150%. Mas não podemos apenas deter-nos às instituições europeias ou às grandes empresas. Devemos pensar também nas pequenas e médias empresas e nos trabalhadores e trabalhadoras que muitas vezes não têm sequer as ferramentas para identificar esses mesmos ataques. Numa altura em que a transição digital está no centro da nossa agenda política e que é uma parte substancial dos fundos de recuperação e resiliência em cada um dos países, apelamos para que as medidas tomadas não reforcem as desigualdades já existentes e para que a transição digital chegue a toda a gente. Para isso é importante também garantir que os dados pessoais são protegidos sempre e não podem ser usados como um efeito colateral. E é também ainda importante garantir a neutralidade e o acesso aberto a todos os mecanismos que possam estar disponíveis no quadro da integração digital. Muito obrigada.